É o GERMUS Tu caralho... É o GERMUS É o BBT O GRAND É O ﷻ Quellam Ai carassas... Não vão ser muitos vídeos, porque eu só dei a gravar para aí um vídeo ou dois. Com... Con-nos-co. Con-nos-co. Quem será o Nos-co? Quem é o Nos-co? Para Deus. Eu desisto. Ai que não. É, porra, já, porra, já! Olha, molheu! Que instante karma, bro! É, porra, filha da... Ah, mano, filha da puta, mano. Caralho, se forra. E a veda contente. É, porra, que burra do caralho, mano. Foda-se. Franca, matei o descido. Mano, estás a ver? Eu não digo que isto é ridículo, puto. Morreu! Morreu depois, puto! Não sei o que é que está a acontecer. Tu és um prank do KPC. Já estou... Oh, mano, foi. Pá, não consigo. Oh, Deus, eu não me leves a mal, mano. Mas isto não precisa muito de trabalho, meu. Aquele gajo não joga mal. Ui, merda, 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 merda. Oh, shit! Está tudo bem. Como é que um gajo faz? Vai para a pista. Holy shit, bro. Bro, como é que se chamava a puta do solo, mano? I know, I know! É pá, votem, mas é no Keitas. Quem é o Keitas? Eu sei lá. É o do Checha. É o Checha. É o Checha. É o Checha. É o Checha. Eu acho que vamos... Oh, mano, vocês estão a gozar comigo? Como é que votam quatro pessoas em mim, bro? Oh, mano, isto é... isto é gozar com quem trabalha, puto. Vocês conhecem que o Ricardo Salgado passou um recibo verde de 8 milhões e mais. O quê, puto? O quê? O quê? Que não dá nada nas vistas. Talvez não levantou nenhuma suspeita quando o Henrique Granadeira, Tigre Charmant, da PT, acusado de corrupção... É uma fatura recibo. Olhe, passe bem o recibo de 8 milhões e meio, se for favor. Eu vi este vídeo. Presidente, isto foi a dar um passeio. Perfeito, não tem nada. Oi, tá. Quem é que fez este ai? Senhor Presidente, isto foi a dar um passeio. Perfeito, não tem nada. Perfeito, não tem nada. Perfeito, não tem nada. O que é que caiu? O que é que caiu? O que é que caiu? Que foi a origem do nome dele. Eu sei. Ele baixou as calças e a namorada... Este gajo... Mano, este gajo... Mas não existe este gajo, bro. Este gajo... É impossível. É impossível. O que é que caiu? Ok. Olá! Não, porque o chi tem que ser assim. Deixa-me só aqui engolir um bocadinho de chi. O que é que ela está de chapéu em cabo? É logo a primeira pergunta. Olá! Olá, amigos! Como é que é? Está tudo ou não querem dizer? Muito obrigada. Isto é o chi. Nervezinho, não é? Nervezinho, a mexer com tudo. Parece um bocado hiperativo. Olá, amigos! Como é que é? Está tudo ou não querem dizer? Muito obrigada. É aqui o outro. É aqui o outro. Giro. É isto. É capaz de ser isto, não é? Eu ia fazer com isso. Não, pá, te fizeste também. Bem, Caine... Ah, eu já me tomou o cão! Eu já me tomou o cão! Aguenta-te atrás de mim. Eu tenho um pau. Apa, apa, apa! Apa, apa! Tá, eu com pau! Jai, não tem um pau! Tá, eu com pau! Tá, eu com pau! Tá, eu com pau! Tô com pau! Transcrição e Legendas Pedro Negri